Pessoal, um homem foi vítima de mais um golpe por aplicativo aqui em Três Lagoas. Dessa vez, o falso, né, o estelionatário aplicou o golpe do falso trabalho. O Rodrigo Lucas tem as informações. Pois é, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Tem um ditado muito popular que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Pois é, aqui em Três Lagoas, mais uma pessoa foi vítima de golpes pelo aplicativo WhatsApp. Dessa vez, o que aconteceu? O golpista entrou em contato com a vítima pelo aplicativo e ofereceu uma oportunidade de emprego. Mas não é uma oportunidade de emprego qualquer, não. Ele disse que a vítima poderia trabalhar em casa e ganhar uma boa quantidade de dinheiro. A vítima se interessou, começou a entrar em contato com o golpista pelo Telegram. E aí, em determinado momento, o golpista disse que para a vítima efetivar, então, a sua vaga, a sua oportunidade de emprego, ela precisava entrar em um site. Ele foi lá, entrou nesse site, acessou esse site e lá havia muitas contas PIX. E ele deveria realizar valores de depósitos nessas contas específicas. Ele realizou mais de R$ 2 mil em depósitos nessas contas e depois se deu conta que caiu em um golpe. Mais uma vez, a gente chama atenção para você que está acompanhando a gente, para que você tome muito cuidado. É importante, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Tem que desconfiar, tem que ficar ligado, porque esses golpistas, eles estão aplicando vários golpes, não só esse não, mas vários outros golpes aqui na cidade de Três Lagos. E é importante que você tome tempo. WhatsApp, aplicativos, Facebook, Instagram, são muito bons. Mas na mão de quem sabe utilizar, na mão de quem não sabe utilizar, é um problema e um problema muito grande. Agora a polícia vai tentar chegar a fundo para tentar descobrir quem seria o autor desse golpe aqui na cidade de Três Lagos. E agora a vítima fica na expectativa, se vai ou não vai conseguir receber novamente essa quantia depositada. Eu volto com você no estúdio, Israel. Até a próxima.